Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar esse vídeo que é para pagar uma promessa, porque promessa é dívida. Tô aqui para gravar esse vídeo que vai ser o vídeo da reprodução da orquídea denfal através do bulbo, né? Eu fiz o vídeo da reprodução do dendróbion, eu tô aqui com a bandejinha, já mostrei em alguns vídeos para vocês, né, que deu certo, não todos que eu coloquei aqui que deram certo. Alguns secaram, alguns não brotaram nada, ó, mas a maioria deu brotinho, gente, olha aqui. E daqui mais uma ou duas semanas eu já vou estar fazendo replante desses cakezinhos aqui no tronco. Então aqui tem alguns que deram certo, alguns que deram errado, como eu falei no primeiro vídeo, quando eu coloquei aqui para tentar fazer a reprodução, que nem todos iriam soltar cake, né, mas alguns soltaram e alguns não, mas o resultado foi positivo e deu para a gente ver que dessa forma dá certo sim fazer a reprodução do dendróbion. E esse vídeo de hoje eu vou fazer com a denfal. Eu arrumei essa denfal aqui que tá bem feinha, bem debilitada. Aqui tinha esse outro bulbo pequenininho, grudadinho aqui, gente, ó, tá com as raízes todas podres, eu vou cortar tudo. E como tinha esse bulbo pequenininho grudado, eu retirei aqui, ó, tava grudadinho assim, dessa forma. Eu retirei, passei um pouquinho da pastinha de vaselina com canela, onde ficou machucadinho, e esse bulbo pequenininho eu vou fazer o replante num tronquinho de eucalipto seco, e depois eu mostro aqui para vocês para a gente ver se a denfal vai bem no tronquinho, tá bom? Então esse daqui depois eu vou fazer o replante. Não sei se vou gravar o vídeo, mas se eu não gravar o vídeo eu mostro para vocês já replantado em outro vídeo, tá? E aqui eu vou dar uma pausadinha no vídeo, vou dar uma boa limpada nesse bulbo, gente, vou retirar essa parte aqui das raízes, retirar toda essa palha seca, e daqui a pouquinho eu volto para estar cortando e colocando aqui na bandejinha, tá bom? Eu vou colocar nessa mesma bandejinha do dendróbion, porque o esfagno ainda tá bom, só vou retirar esses pedacinhos aqui dos bulbos do dendróbion que não deram certo, e vou colocar nesse cantinho junto com eles. Esse vídeo do dendróbion, da reprodução do dendróbion, eu gravei ele no dia 4 de 1 de 2019, aqui eu marquei de novo porque tinha apagado, agora eu fiz com lápis, tá vendo? Eles estão desse tamanho, então daqui uma semana, duas no máximo, eu já vou estar fazendo o replante deles, vou gravar o vídeo mostrando aqui para vocês, colocando eles no tronquinho, tá bom? Então, vou dar uma pausadinha no vídeo e daqui a pouquinho eu volto com esse bulbo da Denfal já limpinho para poder estar cortando e colocando aqui na bandejinha, tá bom? Voltei, já dei uma boa lavada aqui no bulbo dessa Denfal, cortei as duas pontinhas onde tinha aqui a parte das raízes e aqui onde tinha a parte daquela folhinha. E aqui, gente, quando for fazer o corte para fazer a reprodução, a gente tem sempre que deixar esse nozinho no meio, porque é daqui que vão sair os cakes, tá bom? Então, aqui nesse bulbo, eu vou conseguir, ó, um pedacinho, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pedacinhos, tá? Para tentar fazer a reprodução, para ver qual desses daqui vai sair os cakes. Eu tenho certeza que nem todos irão sair, né? Mas se dois ou três já saiu o cake, para mim já tá bom, né? Então, aqui sempre que for cortar, ó, aqui tá cortadinho, você vai pular um nozinho e vai cortar no meio. Aí vai pular um nozinho, vai cortar aqui no meio e assim até cortar todo esse bulbo. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui a câmera. Essa faquinha eu esterilizei na chama do fogão, mas você pode também estar esterilizando com álcool, com água sanitária, enfim. Mas o importante é sempre esterilizar os materiais que vocês vão usar na sua orquídea, tá? Então, aqui eu vou cortar os bulbos, coloquei essa tábua de carne aqui, agora a receita com a Ana Karina Braga. Vou cortar os bulbos, tá, gente? Não repara não que eu sou assim mesmo. Então, aqui eu vou fazer o corte aqui, depois aqui e assim por diante, tá? Aqui eu vou começar a cortar, deixa eu ver se não tá saindo da câmera. aqui eu vou começar a cortar, fazer um corte aqui bem no meio, aqui outro corte e assim até terminar todo o bulbo. E aqui já deu. Ó, gente. Então, ficou cortadinho dessa forma, aqui deu um... Nove chances da gente obter os cakes aqui. Eu acho que daqui, desses nove, eu acho que pelo menos uns quatro ou cinco vão reproduzir o cake, tá? Pelo menos eu espero. Aqui, como eu fiz com o dendróbio, eu só cortei mesmo o bulbo, não vou passar nada, só vou colocar deitadinho ali na caminha de esfag. Não tem problema de tá, é, reutilizando aqui não, tá bom, gente? Deixa eu ver, tirei todos, tirei. Deixa eu tirar mais esse daqui. Tem uns que tão tão pequenininhos que eu não sei se esses cakezinhos aqui vão pra frente, porque tão tão pequenininhos, mas quando chegar a hora do replante no tronquinho, eu vou colocar eles também, né? Vai que eles se desenvolvem. Esses daqui tão bem grandinhos, ó, são os que vão ter mais chance de se desenvolverem. Quando eu for fazer o replante no tronquinho, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, aqui eu retirei todos os pedacinhos que secaram. E aqui, gente, é só colocar deitadinho, ó. Vai colocando aqui, vai ajeitando, lembrando que tem que manter sempre esse esfagno úmido, gente, não encharcado, mas tem que tá bem úmido. Essa bandejinha, ela tá furadinha por baixo pra não acontecer de acumular água e apodrecer os bulbos, tá? Então, se você for colocar em um recipiente, primeiro você vira ele, fura ele todinho por baixo, depois coloca o esfagno e depois coloca os bulbos, tá? Teve muita gente que me perguntou, falou assim, Karina, você aduba esses bulbos? Sim, gente, eu uso, só que aqui eu não uso o adubo de floração. Eu uso o adubo de crescimento da Forte, que eu sempre tô falando aqui nos meus vídeos, que é o Forte Crescimento 301010, pra mudas, tá? E nas plantas adultas, eu uso esse daqui, que é o Forte Floração, que é o 94515. Faço a adubação a cada 10 dias, sempre no horário mais fresco do dia. Tem gente que gosta de fazer na parte da manhã bem cedinho, eu sempre gosto de fazer na parte da tarde, lá pras 4h30, 5h da tarde. E muita gente me pergunta onde comprar esses adubos. Gente, em qualquer site dos orquidários, eles vendem esses adubos, em lojas que vendem produtos pra jardinagem, e também no próprio site da Forte Jardim, vocês vão estar encontrando. Eles entregam pra todo o Brasil, que às vezes a pessoa não encontra na cidade dela. E aqui, gente, lembrando que tem que deixar o esfagno sempre úmido, tá? Não pode encharcar. Então aqui tem que deixar os bulbos sempre úmidos, mas sem encharcar, tá bom, pessoal? Que eu tô usando esse pulverizadorzinho pequeno aqui, pelo sinal, muito barulento. Mas aqui, sempre que eu vou molhar, eu uso aquele pulverizador grandão que eu faço a rega nas orquídeas. Aqui era só pra mostrar pra vocês. Aqui eu fiz a plaquinha. Hoje é dia 21 do 3 de 2019, Denfall aqui. Eu vou colocar a plaquinha e depois, a gente vai ver depois de quanto tempo, se Deus quiser, e ele há de querer, elas vão, esses bulbos vão começar a soltar os cakes. Esse do Dendrobium, depois de uma semana, eu já comecei a ver as pontinhas dos cakes. Eu até gravei o vídeo e mostrei pra vocês. Esse da Denfall, gente, eu nunca fiz essa experiência com a Denfall, então eu nem sei se vai dar certo. Mas, como eu prometi pra vocês, como muita gente me pediu e me perguntou se dava certo com o Denfall, então eu tô fazendo pra gente ver se dá certo, mas eu creio que vai dar certo sim, tá? Vou colocar a plaquinha aqui. Esse lado é do Dendrobium e esse lado é da Denfall. Então, esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que dê certo aqui a nossa experiência com o bulbo da Denfall. E quem gostou do vídeo, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes. Diz o Instagram do canal, é o canal Karina Amor Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o Karina M. Souza, um 979, arroba de e-mail, ponto com. Tem o nosso grupo lá no WhatsApp, que é o grupo Amor Orquídeas. Quem quiser participar, me chama lá no meu WhatsApp, que é o 119-6588-1452. E assim que tiver uma vaguinha, eu adiciono vocês. E também tem o nosso grupo do Facebook, que é o Karina Amor Orquídea. Quem quiser participar, manda a solicitação lá que eu aceito todo mundo, pessoal. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!